Uma outra informação que eu queria trazer é sobre a questão do rompimento do mineiroduto que tivemos essa semana, da empresa Angulo. Olha, presidente, nós tivemos que conviver nessa legislatura com uma das piores tragédias da história de Minas Gerais, se não do Brasil, que foi o rompimento da barragem de Mariana. Não havia sido a primeira vez que uma tragédia desse tamanho tinha acontecido, de uma tragédia dessa natureza, rompimento de barragem havia acontecido, com vítimas. Me parece que já tivemos seis episódios graves com vítimas. E agora esse rompimento do mineiroduto. Nós vamos aprovar na Comissão de Direitos Humanos alguns requerimentos, que é pedido de informações à CEMAD sobre quais providências estão sendo tomadas, mediante ao caso, e também ao Ministério Público do Meio Ambiente, para que apure as causas, as consequências e os impactos desse crime ambiental. Nós queremos saber qual é o tamanho desse crime. Eu sempre digo que nós não somos contra a mineração. O nome Minas Gerais já diz tudo, qual é a nossa vocação. Mas qual é o modelo de mineração que nós queremos? Nós não queremos um modelo de mineração que cause danos ao meio ambiente, às espécies, à vida, como aconteceu, por exemplo, no nosso Rio Doce. Nós não queremos uma mineração que coloque em risco a vida dos militantes pelos direitos humanos, quando questionam os processos, os licenciamentos e os impactos, como aconteceu com o Frei Gilberto de Belisario e outras lideranças. Nós queremos uma mineração que seja sustentável. É o Estado que tem que dizer quais são as regras e os processos, resguardando, acima de tudo, a vida, a natureza, o meio ambiente. Sabemos que ela é importante para a nossa economia, sem dúvida alguma. Mas o que nós estamos vendo, e tem sido muito recorrente, é que é um episódio atrás do outro, de tragédias, de acidentes, ou se não, vamos dizer assim, de crimes ambientais. Então isso nós queremos também, que sejam tomadas as providências. Obrigado.